E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Elite Motos 2 A nova atualização saiu hoje E eu vou mostrar pra vocês aí o que vem nessa atualização Uma CG99, uma XR300 das novas E uma 150, na verdade, uma fan né Eu vou mostrar pra vocês aí agora Mas antes disso, já deixa o seu like e comente aí como que tá rodando no celular de vocês Me parece que somente o A1 da Samsung que ele tá dando um... Que ele não tá abrindo o jogo né, parece que só esse celular mesmo Se tiver outro, já comente aí, beleza? Não esquece aí de seguir nós lá no Instagram e já se inscrever no nosso canal, beleza? Eu vou mostrar pra vocês então o seguinte ó Aqui tem a bike ó, tem a bikelete, mobilete, mano um monte de moto, velho Só nada Eu vou mostrar pra vocês então a primeira aqui, a da atualização aqui A XR300 das novas Essa aqui tá a monstra hein Vamos equipar ela, vou mostrar pra vocês aqui A XRE, a CG99 e a 150 Mix ó Bem legal né Então vamos começar aí com a XRE Depois a gente pega aí a CG99 E depois pegamos aí a 150 Mix né Que foi a primeira que saiu a moto Flex Vamos ver como que essa moto ficou mano Aparentemente só mudou mesmo as motos Não tem acho que mais novo trabalho Não sei se alguns bugs também foram corrigidos Mas olha aí a XRE300 mano Muito louco hein Vamos fazer pelo menos aí duas entregas de cada moto Pra gente testar ela 100% Vamos aqui montar na moto Vou mostrar aqui pra vocês e vamos também pra oficina né Mudar o retrovisor dela, talvez mudar a cor Acho que a cor não vou mudar não que da XRE já tá bem legal Vou mostrar pra vocês o painel dela ó Bem louco né Vamos aqui ó Vamos lá então Ó Chamando o grau ó Buzinando já daquele jeito ó Se liga mano O robôzão Ó Tirando aqui a mão Então vamos lá mano Vamos primeiramente mano Essa faixa aqui não tinha ó É mesmo essa faixa não tinha ó Teve agora as mãos tem faixa né Ó E trabalho por enquanto É o Ainda estão os mesmos né Que não falei pra vocês aí ó Soltando a mão chegando lá como Ó Essa configuração aqui eu consegui rodar bem mais de boa mano Vou até mostrar pra vocês aqui Vocês estão tendo muita dificuldade As vezes no travamento Que é o seguinte ó Aqui no ajuste né Eu deixei tudo no ultra E a distância eu deixei 501 metros né Que ficou melhor Porque se eu estender tudo o cara dá um lag E isso porque a gente tá também gravando né Então ele dá uma pesadinha a mais Apesar que meu celular aqui é um Samsung S10 Mas vamos ver logo mais pra frente Se a gente consegue pegar o S20 Ultra né Vamos ver Acho que certeza que roda bem tranquilo Apesar que tá bem de boa Mas parece que quando faz as entregas O jogo já dá uma pesada É Mais coisado mano Ó Vamos ver aqui ó Tá dando aqui tranquilamente Vamos aqui na oficina E a gente já bota o retrovisor da F800 E aí muda a cor A gente muda a mexe na potência E vamos fazer pelo menos aí Duas entregas pra testar a moto Pra ver se a moto tá Tá boa mesmo né Então vamos entrar aqui Na oficina E vamos lá Na placa Eu nem vou mexer na placa Vou deixar essa aqui mesmo Senão se eu colocar XRE A outra também vai ficar XRE Não vai ficar bem legal Então vamos aqui mexer então Por enquanto na potência O que que vocês gostam Que tivesse no jogo bom mano Seria bem mais da hora assim ó O que você dá pra colocar Carenagem Escapamento É Deixa eu ver aqui É retirar as carenagem Cara acho que ia ficar bem legal O que que vocês gostariam Que tivesse Já deixa aí também nos comentários Beleza Mano vamos aqui deixar ela Com o retrovisor da F800 ó Tem esse aqui ó Tem o da 66 ó Olha o da 66 como é que fica Fica bem grandão né Vamos ver se outro aqui retrovisor Mano acho que vou deixar A XRE sem retrovisor E na pintura mano Não vou nem mexer na pintura Vou deixar ela vermelha mesmo Vou deixar desse jeito aqui ó E agora vamos aí fazer pelo menos Uma entrega Uma ou duas Não sei mano Vamos ver Vamos ligar aqui o aplicativo Ligar o do iFood mesmo E vamos aí aguardar Ó Que ela fica aqui Pra quem não sabe Fica descansando no pezinho Ó Também teve na Na última atualização Ó Tá vendo ó Bem legal né Vamos esperar aí o aplicativo cantar E na hora que cantar A gente já vai logo aí Pra entrega Ó Vamos aqui aguardar Mano Vou ficar andando na Vou ficar andando de boa Por aqui ó Estão andando aqui na rua Aí ó Tocou Tocou na favelinha Ah moleque Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer logo essa entrega No grau Lá pra favela E aí a gente já finaliza E vamos pegar a CG99 Né Pra fazer as entregas Vamos ver qual que vai estar melhor Mas dessas três modos Qual que você achou mais da hora Eu particularmente achei mais da hora A XRE mano A XRE ficou bem legal mano Ó Parece que o jogo ficou um pouquinho mais Levinho também mano Ficou com a imprensão Porque não tá travando muito não Tá bem tranquilo Ae tios A entrega chegou Estamos com a XRE das nove Vamos aqui então fazer agora a entrega Como vocês viram mano O bagulho foi bem de boa Tá vendo Já começou um pouquinho de leve Depois da entrega Mas tá bem tranquilo Mas tá bem tranquilo E agora mano Agora vamos testar então A CG99 Vamos ver como que ficou Já essa moto Eu acho que vou deixar ela roxinha Se eu não me engano Eu acho que é a CG Deixa eu ver Deixa eu ver aqui ó Ó é isso mesmo A CG mesmo Vamos equipar E vamos iniciar Vamos modificar ela E fazer uma entrega também Né Vamos ver como que o negócio vai ficar Vamos aqui só aguardando Tem essa musiquinha aqui ó A gente deixa ela em off E vamos lá pegar a CG99 Vamos ver como que ficou Aí ela fica bem mais da hora roxa Olha só como é que ela vem Vem nessa cor Ó bem legal né Bem top Vamos aqui montar nela Vou deixar a câmera livre Mostrar pra vocês Ó Vamos aqui deixar a câmera Primeira pessoa Cara a primeira pessoa Ficou bem legal dessa moto E eu curti demais ó Então vamos lá Vamos Vamos equipar a nossa A nossa 99 E aí pra gente já começar a fazer aí A entrega mano Vamos puxar no grau aqui ó Pra vocês verem ó E puxa bem hein Vamos ver aqui ó Tá vendo ó Já começou um pouquinho de lag Tá vendo a cidade Parece que é depois da primeira entrega Que a pessoa faz mano Aí o negócio parece que já fica assim mano Ó Vamos lá pra oficina Acho que eu vou virar lá Do outro lado da rua Acho que vai ficar melhor Tá vendo aqui ó Ó Já tá mano Já tá bem Muito mais lag Aqui ó Nessa cidade ó E o capacete parece que muda também né ó Dependendo das motos Acho que a outra moto Não era esse capacete hein mano Ó Tá vendo aqui ó Nossa Esse aqui agora tá Tá um lag bem legal né mano É doido Olha É isso mesmo Parece que é da primeira entrega Quando aparece o anúncio mano Aí ó Fica desse mesmo jeito aqui ó Tá vendo ó Nossa senhora Vem Vamos aqui então Entrar na Na oficina Ó Vamos pegar aqui agora Carregar E vamos ver como que a gente consegue Deixar essa motinha mano Vamos mexer aqui também Na potência dela Deixar nível 5 Vamos também mexer aqui nos acessórios Essa aqui Essa aqui fica da hora mano Com a retrovisão da iPhone 800 ó Acho que é uma retrovisão mais legal que tem mano Acho que não tem mais top não Ok né Tá vendo ó E essa maior combina com a cor roxa mano Que é a cor da 99 Deixa eu ver se a gente consegue aqui achar Não sei se a gente consegue achar não hein Ó Vamos ver aqui ó Acho que tem a roxa A roxinha aqui ó Vamos ver Esse aqui é um azul mano Deixa eu ver se eu conseguir achar um roxo Vamos ver aqui quantas cores que tem Ó Acho que é essa aqui ó Essa aqui ó Ó Agora sim hein Agora vamos adiantar no grau Pra gente poder fazer pelo menos Pra vocês Uma entrega mano Esse aqui dá pra fazer entrega mano Ó Tá um É um pouquinho de lag Mas vamos ver Vamos fazer outra entrega aí As entregas aí no iFood Com a nossa nova moto Ó Vamos ver então aqui ó Pra gente botar já pra Já pra testar Vamos vendo aqui ó Será que essa entrega aí vai ser aonde hein mano Vou até deixar aqui parado Vamos esperar que o celular tocar Ó A buzininha ó Tocou Rua Campim mano É lá perto da favela também hein Rapaz agora pra fazer as entregas Mas ela está bem próxima né Bem pertinho mano Ó Tá vendo ó Acho que deve ser a rua da padaria É isso mesmo ó Ah moleque Aqui ó O lanche chegou hein Vamos fazer agora a entrega Ah moleque Também subimos aí de nível E agora eu vou mostrar pra vocês aí A 150 Mix Vamos ver como que ela vai se comportar também né Vamos colocar a cor dela Se eu não me engano Acho que tem uma cor dela Parece uma cor de ouro Na verdade como fosse amarela Aqui a 150 Mix ó Também tá bem legal hein Vamos aqui iniciar E só aguardar aí agora o jogo Carregar né Vamos ver o bom que aqui tem vários trabalhos Mas tem um monte ó Tem o iFood Tem a Rappi Tem o Como é que se fala O Uber ETS né E tem ali no banco Estamos com 11 mil já Vamos aqui sair da casa Como eu vou mostrar pra vocês aqui Dá pra dormir também Ficar de noite Mas de dia é bem melhor mano E olha só aí A 150 Mix mano Muito legal né Vamos lá ó Isso aqui é a fãzinha mesmo Muito louco hein Vou mostrar pra vocês aí O painel ó O painel igualzinho da moto Bem legal E vamos lá então agora Pra oficina Vamos dar um Dar um grauzinho nessa moto E pra gente então fazer aí A última entrega do dia né Ó Chamando aqui no grau Ó A motinha chama que chama hein A buzininha E veio também na última atualização Vocês podem ver que começa o lag Ó Tá vendo ó Tá mudando de cidade Chega mano É bem ruimzinho de controlar mano Vocês viram que na primeira Não foi bem de boa É depois que a gente fez a primeira entrega Que aí o negócio começou Mas parece que tá Tá mais tranquilo ó Vamos mudar a cor dessa moto Opa Calma aí Vamos ver aqui ó Nossa mano Hoje Hoje Não é essa meio braço hein Cê é doido mano Ó lá Vamos aqui agora ali na Na oficina Vamos deixar a motinha como Daquele jeito mano Mas se vocês quiserem Que a gente faça mais entrega Com cada uma dessas motos Com a XRE Enfim Só vocês deixarem nos comentários Do vídeo Beleza Então vamos aí ó Vamos aqui então Mexer na potência da moto Eu acho que particularmente Acho que nem muda muita coisa Vamos colocar o retrovisor De qual moto aqui ó Ó Tem vários mano ó Ó Da F Ficou da hora E aí a gente mexe na pintura Deixa eu ver se eu consigo achar A pintura dessa moto Que ela é mais ou menos Mais ou menos Uma cor assim ó Mas Vamos ver aqui ó Ah o vermelhinho Ficou top hein Então vou deixar ela vermelhinha mesmo E vamos agora aí Pra nossa Última entrega Será que essa entrega Vai ser na onde hein mano Vamos iniciar aqui o aplicativo Vamos aqui desligar a música E vamos Vamos chamar no grau aqui ó E essa moto mano É muito legal mano Muito top ó Ó Ó Soltou a mão Vamos aguardar aqui ó Esperar o O aplicativo tocar O aplicativo tocou Na praia mano Ó Agora é na praia hein Agora não Não foi pelo lado Da Da favela não Então aqui eu vou encaminhar Em primeira pessoa Sabe o que que ficaria Da hora nesse jogo mano Polícia cara Polícia na rua Mano Ia ficar muito louco Imagina nós entrega Dando fuga mano Ia ser bem legal E o que que vocês acham Ó Entrega bem nesse apartamento Aqui a gente sempre entrega Lá direto mano Direto aqui ó Então vamos chegar aqui ó Ae tioz A entrega chegou hein Ae moleque Então pessoal Curtiu essa atualização Não deixou legal Já deixa nos comentários O vídeo que vocês achou Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu e fui